Se você tem conta no Mercado Pago, Cartão de Crédito e Mercado Crédito, provavelmente você já recebeu uma mensagem através do WhatsApp informando que você tinha um aumento de limite em um desses produtos. E muitas pessoas, por pensarem que era de fato o aumento de limite do Mercado Pago em algum desses produtos, acabaram enviando suas informações, como o endereço do e-mail cadastrado e também o número do telefone. E agora, o que fazer para evitar cair nesse golpe? Como reverter essa situação? É o que eu vou te mostrar nesse vídeo. Mas antes de começarmos, já quero pedir seu like se o assunto te interessar, tá bom? Já aproveita aí para se inscrever no canal e ativar as notificações se o assunto referente ao Mercado Pago te interessa. Nos próximos dias pode vir muito mais novidades a respeito do Mercado Pago, tá bom? Então fique ligado aqui em nosso canal. E na descrição do vídeo vou deixar alguns links de indicação para abertura de conta mais cartão de crédito que estão com uma ótima taxa de aprovação, tá bom? Então após acabar o vídeo, confere aqui nossa lista abaixo. E se você também não participa ainda do nosso grupo do WhatsApp, o link vai estar na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado para você participar e interagir com a galera, tá bom? Lá a gente fala sobre cartão de crédito, contas digitais, aumento de limite e muito mais, tá bom galera? E o melhor de tudo é que você não vai pagar nenhum centavo. Totalmente grátis, né? Um grupo criado apenas para a gente interagir aí com os participantes aqui do canal, né? Porque tem muita gente que muitas das vezes cai em golpes, né? Por falta aí de informações. E é bem legal, pessoal, esse grupo de WhatsApp, porque lá você interage com pessoas de vários estados, tá? E aí sempre um vai estar te ajudando aí com o seu problema, beleza? Então, após esse vídeo, corre lá e participa. Bom galera, sem mais enrolação, eu tenho aqui o print de um inscrito do nosso canal que mandou o seguinte. Ela quase caiu no golpe, né pessoal? Eu recentemente fiz alguns vídeos aqui no canal a respeito aí de golpe do WhatsApp, né? Com a questão do aumento de limite no cartão de crédito e também no mercado crédito. E muitas pessoas ao pensarem que de fato era o mercado pago que estava aumentando o limite, acabaram enviando seus dados, né? Confirmando aí o saldo em conta, e-mail, telefone. E isso é o que eles mais procuram, né? Os bandidos, para poder estar entrando na conta da pessoa. Então, muito cuidado, tá? Nunca, jamais compartilhe seus dados aí através de WhatsApp. Como eu falo aqui nos vídeos, o mercado pago só vai entrar em contato com o cliente através de um e-mail. E todas as confirmações aí, né, que forem necessárias ser feitas, eles vão te pedir para você confirmar no aplicativo, tá galera? Então, fique ligado aí, não caia nesses golpezinhos que ultimamente está demais, tá? E é justamente isso, pessoal, a pergunta dela. Ela falou o seguinte, boa noite, o que fazer quando a pessoa já passou o e-mail, né? Bem interessante essa pergunta, né pessoal? Se vocês forem ver aí no mercado pago, muita gente não sabe, né, como proceder aí no momento que envia seus dados para um desses bandidos, né? Se passando por atendentes do mercado pago. Então, primeiramente, meu amigo, obrigado aí pela sua participação aqui no canal. É muito importante aí, né, suas perguntas. E quero falar o seguinte, se você chegou aí prestes a cair em um desses golpes, você chegou a passar o seu telefone, o seu e-mail ou algum outro dado pessoal, o interessante é você entrar em contato com o mercado pago o mais rápido possível e solicitar a troca do seu número de celular e também a troca do e-mail, tá? Pois no momento que você passa o número do celular ou, no caso aqui, o e-mail, sua conta fica mais vulnerável. Eles podem estar tentando aí hackear a sua conta através do seu e-mail. E você pode dizer, ah, Silvio, mas o mercado pago é seguro, né? Tem a verificação aí em duas etapas e tal. Gente, mas se eles souberem o número do seu telefone ou o seu e-mail, isso fica muito fácil, né, pra eles entrarem aí no seu aplicativo e fazer o que eles quiserem, tá? E a gente sabe, né, que o atendimento do mercado pago em relação a isso, cara, é muito precário, tá? Não resolve nada. Então, se você passar por esse problema e tiver sua conta hackeada, dificilmente você vai conseguir recuperar os valores perdidos aí da conta, tá, pessoal? Falo isso por experiência, então fique atento, tá? Se de repente você enviou o número do seu celular ou o seu e-mail, entre imediatamente em contato com o mercado pago, solicitando a troca do e-mail por um outro aí secundário que você tenha disponível, tá bom? Porque no momento que eles invadem sua conta, galera, a primeira coisa que eles fazem é isso, é sacar o limite aí do cartão, tá? É transferir o mercado crédito e também se você tiver disponível, aquele empréstimo pro seu negócio, eles tiram tudo, tá? Então, fique muito atento na hora de informar os seus dados pessoais, tá bom? Procure entrar em contato aí com o mercado pago pra saber de fato se esse atendimento procede aí da central deles, ok? Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, um videozinho básico e rápido, apenas para te mostrar essa questão aqui da nossa inscrita, né? Como eu falo aqui no canal, a prioridade é vocês. Então, se tiverem alguma dúvida aí a respeito de cartão de crédito, aumento de limite, cheque especial, podem comentar aqui abaixo que assim que é possível, eu estarei tirando suas dúvidas. Se você ainda não participa do nosso grupo de WhatsApp, o link vai estar na descrição desse vídeo pra você participar e interagir conosco, tá bom? Eu tenho certeza que lá você será bem-vindo. Espero ter tirado a dúvida aí da nossa inscrita e vou ficando por aqui com mais esse vídeo. Um forte abraço a todos vocês e a gente se encontra na próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho